Ei Mania de Corrida, Kiki, de novo aqui, estou emprestado para Mania de Corrida Estou feliz da vida, cara, porque eu vou mudar de canal Porque o Michael é muito chato, o Michael me cobra, me cobra que eu não faça nada Que eu sou um cara muito chato, mas não, cara, é ele que é chato Mas estamos aqui na Virmal, nos 20 mil, 20 mil cá E estamos felizes de estar com vocês, ok? Muito abraço para todos, beijo e algum dia eu gostaria com Mania de Corrida Chegando aqui, beleza? E aí, tudo bem? Chegou, hein meu? Chegamos, chegamos, é nóis, é nóis Olha isso, olha, os caras tem fichado É a segunda bateria, isso, é que eu preciso ir embora mais cedo, é, o Bob também Aqui é Corinthians, ó Michel é Corinthians, é também que eu estou ligado, né, Michel? Não, 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 não Aqui é Corinthians, ó, gente Como é que funciona aqui, o negócio de vocês aí? Os caras tem mesagem, os caras tem troféu O bagulho é mundial, o bagulho é mundial e o Palmenas não é, cara, a Bermal do canal Corredores é mundial Isso aqui é uma listagem, tem uma listagem de confirmação, esses caras fizeram planilha, mano É computarizado No Excel com a licença paga, né, meu? Exatamente Olha, Alvará, tudo certinho, mano Deixa eu quebrar essa câmera maldita aqui, dá licença, chega de canal de YouTube na internet, cara, chega! Nós já saímos do 51 Tem uns 4, aí, nós estamos de 54 Alvinegra e Praia Que Alvinegra e Praia, aqui, ó, de Corinthians, ó, mano Como é que você vai correr de chinelo? Caramba Pacheco, por que que você veio? Fala aí Única e exclusivamente para ganhar do Michael Se eu não ganhar do Michael, eu vou ganhar de quem? Câmera exclusiva do Mania de Corrida, hein, mano? Nunca ninguém filmou por esse ano Não pense que só você tem câmera exclusiva Chupa Globo, olha aqui ó, câmera exclusiva Atenção, vai ser dada a largada Primeira bateria masculina Beer Bio 2018, cadê os corredores? Baixa o coração, é dois É um Valendo Ai caralho Eita porra Calma ai gente Os caras tão de drone mano, ó Assim eu não vou mais fazer Beer Bio Eu fico com vergonha disso mano Segunda breja já começa a piorar as coisas Olha lá Que que é isso mano? Aqui o leão, olha o leão aqui O pessoal lá do esporte Leão do nordeste Tá firme e forte ai Não O Marco ficou reclamando na Beer Bio do Mania Que tinha subida, que Beer Bio não pode ter subida Aí ele coloca a Beer Bio do canal Corredores Aqui ó Chupa seus trouxas Os caras tão com fiscalização São três fiscais E detalhe, detalhe O pessoal quando joga cheio vocês acabam bebendo né Vocês aproveitam já pra Já pra não ter desperdício Os caras tão reciclando a cerveja aqui ó Boa 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 Põe na cabeça Opa Tá suando hein Tá suando olha Tá suando esse ai ó Olha o líder, olha o líder Vomita 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 Seria ele o Rodrigo Hilbert das Beer Mais Cara que bonito Não é um cara elegante né Não é porque ele não fez a própria cerveja Ainda não fez né Jamais será Rodrigo Hilbert Jamais jamais Ele ta respirando fundo Acho que ele agora vai gorfar Vamos lá vão lá Vamos lá vai gorfar Vomita Vomita quando o guarda fica mais, o Bob, cuidado com o Bob, mano, dá um beijo no Bob, vai ai, é mais fácil tomar a quarta cerveja ou correr a maratona? correr a maratona é uma chuverada de cerveja nossa senhora bebe mano temos o primeiro campeão, e ai, que que você achou? você já tinha feito alguma birmaio? não e qual a maior dificuldade, cara? Bebê. Bebê, né? É complicado, né? Nossa, o que aconteceu? O André Biskaya. Do Sorocaba. A gente veio aqui na Bermar do Maico. Ele falou que você fez uma arrecadação com os amigos aqui. Arrecadação com os amigos, meu irmão. Puta, legal. Cadê? O tio Barba aí. O tio Barba. Tirar as crianças da rua lá. Caraca, sensacional, velho. Quantas medalhas você acha que tem? Você tem uns 15 quilos de medalha aí. 15 quilos de medalha. Caramba, parabéns, cara. Obrigado, hein? Muito legal. Obrigado mesmo. Valeu, ó. Tio Barba. Tio Barba, ó. Galera, ajudando. Tio Barba, continua o trabalho aí, tio Barba. Boa. Tamo junto aí. Fechou. Vamos arrecadar mais medalhas aí. Mais, mais, mais e mais. Faz beleza, pasteleiro. Vai gofar. Vai começar agora a segunda bateria aí. Estou nesta. Eu, menino Bob. Menino Bob também tá, né, menino Bob? Menino Bob tá de ressaca e vai ganhar de mim hoje, cara. Menino Bob vai mostrar. Você tá comigo também? Caramba, eu vou chegar por último nessa pôr. Eu põe os caras mais fracos na bateria que eu tomo. Só tem os canjidrina, velho. Vai largar. Vai. Você tá desistindo? Não. Você tá desistindo, é isso? O negócio é o seguinte, que vale a terceira e a quarta cerveja. Deixa o pessoal se matar aí, né? Na terceira e quarta a gente vira. Bora, vai. Segunda cerveja. Vamos pra terceira. Ainda tem a quarta. Pegaram o meu lugar, mano. Dá licença a ele. Ah, a terceira. Ah, a terceira cerveja. Sempre a terceira. Meu Deus do céu. Vomita. Vou vômito mais educado que eu já vi no lixo. Não façam birmaio de ressaca. Não façam birmaio de ressaca. Vomita. Vomita. Não vomitou. Quer dizer que você, que não bebe, chegou na frente do Bob, um experiente bebedor, e você não corre. Bob bebeu ontem, né? Ah, entendi. Eu corri hoje. Eu corri hoje. Eu corri hoje. Você correu hoje? Então por isso que a disputa foi... Foi pau a pau. Nossa. Opa, opa, opa. A gente tá torcendo pela Marga, caramba. Vocês tão torcendo pra Marga? Então eu vou embora, porque pra gente aqui ninguém ficou. Você correu. Você correu. Coriada masco da gama. Boa, Marga. Eu lembro de você rindo da minha correu. Eu não tô te enxergando não. Ah, é? Eu não devolvo. Eu não devolvo. Temos uma campeã. Aê! Temos uma campeã. Temos uma futura golfada. Vomita. Isso. Isso. Aqui, ó. Tá aqui a super campeã. Dá a dica aí, a super campeã. Vamos, Bob. Você não vai? Não. Por quê? Já fui. Ah, tá. Desculpa. Foi mal. O que foi aqui? O que aconteceu? O Bob tá doente. Nossa, o Bob tá na sargenta, cara. Bebeu demais na Bermara. Ficou bravo. Rasgaram o rabo dele. O Pirmaio do Canal Corredores é outro nível, realmente. Tem músico, olha aqui. Não, é equipamento. Aê! 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 O Rodrigo falou... Se eu não ganhar do Mike, eu vou ganhar de quem? Vai fazer um tempo melhor que o seu. Você tá marcando, né? Ele fez oito e alguma coisa, né? É, não sei. Então, falou que o desafio tá você, hein? Aê! 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 Você vai querer criar, querer criar intriga no canal, hein? Perdendo em casa! É seu chão! Terra da onde você nasceu! Aonde você é vice-prefeito! Aê! 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 Sem sua vida! Meu, vomita aí pra dar audiência, velho! Ajuda a nós a ter viu, mano! Ajuda a nós ter viu, Marco! Vomita, velho! Ajuda a aumentar os inscritos do canal! Aê! Aê! Vira, vira, vira! Ô, Marcão! Aê! Bravos Race! Aê! Aê! Vai embora, Marcão! Ganhando o sprint! No sprint final! No sprint final! No sprint final! Scott, desculpa, que ele ta dando! Não parou o relógio! Não parou o relógio? Essa aqui ó! Eu esqueci de desligar! Tá vendo ó! Não... Esqueceu de desligar! O negócio é o seguinte, vocês devem estar joado de Marcel Agarim Pasteleiro, eu dominei, a Biermaier é minha, então é muito justo que eu faça o final, muito obrigado por quem assistiu até aqui, viu? Se você não é inscrito ainda no canal Corredores, por favor, viu, ô Kiki, se inscreva no canal Corredores, viu, ô, o canal Corredores, o canal Corredores é tipo mania de corrida, só que bom, né? Se inscreve, filha da mãe, deixou, é espingarda na mão de uma cara, filha da puta, parabéns cara, valeu, valeu, parabéns, 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 parabéns. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.